1, 2, 1, 2, som Vai tocar da hora Mas dá um pouquinho de retorno pra mim aqui Pega a visão Eu fico tonto quando chama no direct E desse lado eu abro leve sorrisinha O seu perfil parece de uma paniquete Trabalhada na beleza, pique e manequim A sua altura é 1,67m Ela de perto é difícil de resistir Ainda por cima ela calça uns 37 Havaiana branca e francesinha nos dedinhos E nunca a voz de não para Em pedala-la rasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando um putinho pra dar E uma covinha quando sorri E nunca a voz de não para Em pedala-la rasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando um putinho pra dar E uma covinha quando sorri Essa morena cor de jambo mulata Quando a sua beleza pisou na quebrada Com cabelo dreadlock toda cacheada Não tem como ela não ser notada É... Tudo era... Tudo era... Tudo era... Tudo era... Sentimento... Sentimento... Ninguém entende nada Que tá garota levada E num pagode não para Em pedala-la rasa E num pagode não para Em pedala-la rasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando um putinho pra dar E uma covinha quando sorri E num pagode não para Em pedala-la rasa E num pagode não para Em pedala-la rasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando um putinho pra dar E uma covinha... Sei que cê quer né Seu preto te dá Vai querer sempre É só me chamar Sem timidez né Deixa eu te filmar Sua bunda aparecer Seu rosto tá pá Noite louca fudendo contigo Vem pra base longe dos perigos Te sequestro no meu esportivo Sei que ama meu jeito bandido E num pagode não para Em pedala-la rasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando um putinho pra dar Uma covinha quando sorri Pouca roupa na maldade Ela veio com vontade De seduzir, jogou pra mim Toda linda, meio-radade Fez marquinha, mas deixou na saudade Os malandro que não quis Ai, 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 ai As bebê pede mais Nós mantém, mas não vai Só modelo eficaz Tá gostosa demais Tá jogando pro pai E pai Tá fechado por ela E num pagode não para No intervalo ela arrasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando um putinho pra dar Uma covinha quando sorri E num pagode não para No intervalo ela arrasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando um putinho pra dar Uma covinha quando sorri Ah, siliconada, gata, braba e pá Passa no bronze e depois quer jogar Sem namorar, se ônus com o tatim Tá de marquim, piscina uns peitim Sai da regente e passa no MK Desce envolvente ao som do GH É pagodeira, golpe certo na moradeira Tá pensando que ela é fácil levar de que quer Vai com calma que ela vai te ensinar como é E primeiro ela te mostra o poder que a bunda dela tem Vagabundo achando que tá bem Pagando de brabo e com o bonde royal Ela bebe, fuma, dança com a amiga e tchau Ah, é que ela é gata, treinada, engana, fácil de nascença Cê caiu no golpe das presença Samba na ponta do pé Dança, faz o que quiser Ela tá gastando cash sem pedir Nunca dependeu de homem pra curtir Samba na ponta do pé Samba na ponta do pé Dança, faz o que quiser Ela tá gastando cash sem pedir Nunca dependeu de homem E no pagode não para Intervalo ela arrasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando Gucci Prada E uma covinha quando sorri E no pagode não para Intervalo ela arrasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando Gucci Prada E uma covinha quando sorri Me liga, chama no contato Pra gente dar um olhé Toda trajada sempre rouba minha atenção Já fiz as malas pra embarcar nesse avião Quando coloca calcinha da Fendi Porra louca na cama ela sempre surpreende Me chama de my love Que hoje eu te quebro no pente Mais letal que uma bala É o meu pra ser caliente Quem sabe no pagode a gente se encontra E vaza nós do que motel Contigo é além da conta E no pagode não para Intervalo ela arrasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando Gucci Prada E uma covinha quando sorri E no pagode não para Intervalo ela arrasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada E uma covinha quando sorri Ela não sai da minha cabeça Na minha mente alugou Quatro e sala Com roupas da Maria Queixa Será que brisa no pretinho? Vai pra dentro do perigo Curta essa noite comigo Tô beijando a sua boca É o começo Só a entre Como passo íntima Sei que o seu corpo É o masterizo Papo de perder o juízo Uma mina dessa Tem como não notar Vestido curto salto alto Piscina no nariz Vou fazer um drink Pra gente se soltar Prefere um vinho rosê Uma dose de gin E no pagode não para Intervalo ela arrasa Faz vagabundo se iludir E de quebrada ela bala Usando o guti pra dar E uma covinha quando sorri Receba pai Essa daqui é mais uma do GH O luvinha dos teclados Graças a Deus pai O melhor do mundo